um ambulante de 3 x x 3 x barra ajuda cara ajuda roxo e olha gás estou apresentando o site cscowin para vocês o site bem top confiável para vocês jogarem aqui ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto que é simplesmente modo crash basta entrar no site fazer só depósito e escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crachar E rapa o site todo, não esqueça de utilizar o link na descrição e boa sorte a todos. Ele me molou. Cláudio, cláudio, cláudio. Ele ponteu como o opc. Boa trabalho. Boa trabalho, boa trabalho. Se você quiser... Vamos tentar... Vamos tentar expletar rápido. Vamos tentar expletar rápido. Não, já dá. É dois fundos. É um só vez. Ok. Buraco, buraco, buraco. Buraco, buraco e carro. Hã... Não, pode. A grande da 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 da? Outro, terroristas, win! Ah, tá! Win! E aí Aí depois eu tô frente ali ó Então vou ganhar round né? 3 balas Ah tá do outro lado Ah tá mais um, vai tá mais um Ai meu deus não vai dar não vai dar não vai Ah jogam muito, jogam muito Jogam muito 0.008 Em vez de jogar comigo ele chamou o maluco pra jogar E aí eu tive que jogar com o moleque da lã lá um sueco Fala dele né? A ômega lua arma, fala dele E aí o beat escolheu o maluco pra jogar E o maluco me fakeou e eu tive que jogar com o cara da lã Mas tu quer saber a good disso daí? O maluco clicou Não Pronto, 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 clica, clica, péssia, deixa Não, maluco que te... Ah o cara Salve chupeta de baleia Você é o gordão mais amado da Pri Obrigado Ganhamos Ganhamos Caramba Não tem defuse velho Oxi Tá moscando papai Hum, essa molotov aí doeu, tá com defuse agora Vai dar tempo, é agora, é agora, pula Presente Caralho, velho Tem três copas do mundo que eu não vejo o maluco perder clutch, velho Agora tem que ser muito ligeiro pra plantar, velho Ó, maluco viu o buraco Não, 16 por 9, não liga É o do buraco Maluco, hein? É bom o maluco aí que ele morre Plantou Puta merda, tá capa o Skulls, velho Não vai, Skulls Você tá capa, não vai Não vai Beleza, fica Fica Paradinho, meu irmão Muito bem Muito bem, muito bem o treinamento dele Concentra na mira agora, Skulls Concentra na mira Concentra na mira Concentra na mira Granazar Tá na ponta, por aqui Eu tô aqui É, isso é que pega a kill ainda Não, eu não fiz isso não Mundo injusto, que caralho É muito bom Por que esse cara tentou? Me matar, né? Ah, beleza Nada aqui, velho Tá morado aí Cala a boca Pagar um, peraí Bangue, bangue Bangue alto aí Olha a cara, Bull, pra caralho Não Ganha já o short Vou abrir para aqui. CT? Vou subir CT. Vou jogar ali. Boa! Vou jogar cold. Eles smokaram os orcs. Um aqui, vai flasher, acho. Vamos ver a frente. Vamos! Vamos! Mais! Mais um! Mais um, AW! Nice! AW! Não me abri meio, não tinha spawn. Meio, meio, meio! Veio morto. 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 Nem sacrificar. Veio morto. Veio morto. Veio morto. Veio morto. Veio morto. Veio morto. Veio morto! I want it! E aí É B É A mano, que você ta falando B? Nossa Tô bonito saca em E aí Ai Agora é agora é agora Todo mundo tentando junto Preparar Vai, vamos cheirar um pó Vamos cheirar um pó Deslame os computadores agora Oficial 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 Tá chegando 4 Tá chegando Vai do ver Faz a certeza? Já já Opoco para o cliente E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos, vamos empatar, porra, vamos empatar. Alegria. Bora, bora, bora. Cuidado. Boa, lima, lima, Spirigam. Lima, Spirigam. Beleza, migo. Suave, safe. Meio. Meio cover. Comeu o monotove deles mesmo. Aqui. Tô indo, tô indo. Nossa, é mesmo. Mas o... Ih, rapaz. Ainda dá, lima? É. Dá. Dá, sempre dá, né? O jogo só acaba quando termina. Você é leigo, é? Ô, Lintinho. Tu deu uma massa ao Bolt, que tem tipo de carregar? A única coisa que o Bolt descarrega é a barriga dele, filho. O Bolt descarrega é o Bolt descarrega. Nossa, o Babu tá aqui. Tem outro. O Babu tá no bom. Era o fundo e o liga? Não, não. Matei o fundo. É o bom e o bom antigo. Sem colete dele. Nossa, doido. É muito bom. Puta, que pariu, velho. É, tu não ganha a longa. Não, não vi. Gorda, não. Meia direita ainda, né? Vou puxar o longa, vou puxar o longa. Lower. Eu amo gorda. Gorda, gorda. Morte. Tchau. 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 Tchau.